Meu querido amigo Máximo Medeiros, superintendente da Fé Comércio, Federação do Comércio do Maranhão, comandado pelo nosso querido José Arteiro, vai estar aqui amanhã ao vivo conosco para falar sobre a pesquisa que a Fé Comércio realizou durante o mês da criança, durante o mês de outubro, e mais detalhes importantes para você saber quem vai comprar presente para a criança, quem será quem nesse trânsito e a trânsito do comércio, não é não? Boa tarde, Zé Cirilo, adoro o seu programa. E eu quero a foto também, sabe de quem? Do doutor Saulo de Matos, não é não? O dentista, ó, ó, aqui do maxilar, não é não? Doutor Saulo de Matos, olha aí, doutor Saulo de Matos, com a família, não é a família dele aí, ó. Olha a família toda dele aí, doutor Saulo, né? Cirurgião maxifacial, entendeu? Tem prestado serviços relevantes ao centro de lançamento de Alcântara lá na aeronáutica, não é não? E mantém realmente o seu nome muito forte, né? Muito aguçado, não é não? Em cirurgião dentista, cirurgião maxifacial, mestrado em DTM, oficial da Força Aérea Brasileira, tá vendo aí? Grande abraço, doutor Saulo de Matos, não é não? Grande nome, nome forte, não é não? Que legal. Deixa eu ver aqui o que você quer. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Raposa, né? O pessoal da Raposa tá ligado com a gente lá no Capote, tá todo mundo dizendo aqui. Eu tô aqui assistindo aqui, o Zé Cirilo aqui na Praia da Raposa, né? Esse restaurante que tá bombando a cada dia, que passa mais de 30 anos de história, não é, Liz? Não é não? E o Tony aí, ó. Tu se imaginar ali, frutos do mar, tem lá, anchoba, camarão, caranguejo, tudo de primeira linha. E assim pra você satisfazer, assim, o seu ego, vou comer legal, numa boa e numa ótima, não é não? Agora tem um zap, de onde é esse zap, deixa eu ver? Boa tarde, Zé, me chama Aline. Manda um alô para a comunidade da Vila Samara Estiva, que acompanha você, não é não? Olha, parece que eu vi a promoção do Autolete aí do meu amigo Alessandro, não foi? Agora você vai ter oportunidade no aniversário da Espuma Flex, tanto da Espuma Flex, de todos os municípios do Maranhão, é Pedreiras, é Bacapau, é São Mateus, é Estádio Operária, e você agora vai ter o que você sonha na sua vida. É o que que é? Mostra a promoção lá. Mostra aquela promoção, ó. Aniversário de Espuma Flex conjunto Box King. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Apenas 1980, 10 vezes sem juros, olha aí, ó. Molas ensacadas. Você para naquele retorno ali, que vai polho d'água, ali no canhão, aí olha lá, Espuma Flex, desça lá, para você ver se o seu Natal não vai ser legal. Muito legal, não é, cara? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que você quer mais. Deixa eu ver aqui. Muxes. Deixa eu ver o que você quer. Vamos ver o que você quer aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muxes do México de iniciatores sexuais e como dos protagonistas. Como é que é, meu bem? Como é que é? Eu quero saber como é que é isso aí. Deixa eu ver. Estrela Velasquez exibe com orgulho um penteado com uma rosa vermelha, enquanto caminha na cidade mexicana de Rú-Titã, ignorando as piadas. Ela é um dos muxes de Uaxaca, indígenas homens que se vestem de mulher, denominados de o terceiro gênero. As mulheres de Rú-Titã não se importam de que os muxes mantenham relações com os homens de suas comunidades, mas condenam que vistam terruanas, típico traje feminino mexicano. A mesma opinião tem os pais de Estrela. Eles teriam me aceito se eu continuasse sendo muxe, mas sem esses trajes. Durante décadas, os muxes foram aceitos como corpos que se prestavam para que os homens iniciassem a vida sexual. Os homens se iniciam sexualmente conosco porque não haverá nenhum compromisso, nenhum vínculo de casamento, nenhum dote. Mas inspirados no avanço da luta LGBT, os muxes passaram a ser mais femininos. A mudança de atitude desagradou muitas mulheres da região, predominantemente matriarcal. No meu caso particular, não estou interessado em ser mulher. Há tantas mulheres. Eu também não me considero um homem. Eu sou uma pessoa que está entre os dois sexos. Eu vivo assim. A partir desta posição, eu luto para defender meus direitos como um muxe. O terremoto de 8,2 graus que afetou a região em setembro deixou intacto o preconceito. Estrela, Benízia e Felina afirmam que os muxes sofreram discriminação nos pontos de distribuição de ajuda aos afetados pelo sismo. As três perderam suas casas e dormem em barracas de camping improvisadas com as famílias. Obrigado. Obrigado.